Abrir um restaurante do zero nem sempre é uma tarefa fácil, e nesse filme, uma chefe de cozinha promissora larga o seu emprego num restaurante chique pra ir pro interior, onde ela quer abrir seu próprio restaurante numa casa afastada, e tudo parece que vai dar certo, até que uma infestação de baratas aparece, as comidas começam a mofar, uma entidade aparece do nada e começa a tormentar essa chefe, a vida dela não tá fácil, e ela tinha uma cozinha, um jardim com plantas comestíveis e um sonho, e esse sonho foi quase que destruído por conta de uma entidade sobrenatural, que basicamente tem a ver com uma bruxa. E o final desse filme consegue ser tão noiado, que eu curti a experiência. Quando chegou no final, eu só falei, ah, tá tudo bem, tô só aceitando, tô querendo aqui abraçar tudo isso que vocês estão me entregando, então vou embarcar nessa. E hoje eu quero falar sobre A Casa Mórbida, esse novo filme da Blumhouse, que acabou de chegar na Prime Video, e já deixo claro que de tantas bombas recentes que eles vêm entregando ultimamente, como Imaginário, Diabólica, Mergulho Noturno, esse novo filme aqui, A Casa Mórbida, eu nem considero um filme tão ruim quanto esses anteriores. Ele tá mais pro filme ok, que mesmo com baixo orçamento, até porque o filme é ambientado num único local, e não tem muito mais do que isso, e poucos personagens também aparecem aqui, a gente percebe que ele tenta fazer o feijão com arroz, e pra mim ele conseguiu entregar algo legal. Não foi a melhor coisa do mundo, mas ainda assim foi algo legal. Hoje eu vou falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, dá metade pro final com spoilers, você já conhece o formato de vídeo aqui no canal, mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes, e me conta nos comentários se você pretende assistir o filme, se você já assistiu, me conta o que você achou dele. Quero muito saber a opinião de vocês. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que A Casa Mórbida não é um filme de terror, onde o terror está nos sustos. Na minha visão, ele não tem jump scares, ele na verdade tenta ser mais um folk horror, onde a própria abordagem envolvendo a bruxa e a mitologia folclórica em torno dela, acaba sendo o terror que o filme quer apresentar. E também ele é mais um terror psicológico, principalmente porque a personagem tem ansiedade, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então se você procurar algo assustador, você não vai encontrar isso nesse filme. Eu até considero esse filme um terror pra quem não é tão fã de terror, tipo assim, ai, tenho medo de terror, isso daqui vai ser ótimo pra você, porque ele não assusta. Ele é algo um pouco mais psicológico, e isso não vai agradar muitas pessoas. E na trama, a Ariana DeBose vive uma subchefe em Ascensão, que sai de um restaurante em Nova York, pra abrir o seu próprio restaurante num casarão afastado. E ela tem ali um investidor, que é o Andrews, e esse cara acredita no potencial dela, né, ele fala que ele vai investir nela, e deixa nas mãos dela o preparo pro restaurante ali, pra grande inauguração que vai acontecer depois de alguns dias. Mas quanto mais essa chefe fica nesse lugar, mais ela começa a ouvir vozes, a ver um mofo estranho aparecendo em vários lugares, a ver uma infestação de baratas. Até um fantasma de uma mulher, possivelmente uma bruxa, começa a assombrar ela. E essa chefe tá tão focada em fazer esse restaurante se tornar um sucesso, e ela começa até a tratar a sua subchefe, Lúcia, que acabou de começar ali, de uma forma que ela era tratada no seu antigo emprego. E esse enredo aí, dessas duas, brinca muito com o fato dessa chefe ser uma mulher e ainda ser sexista. E isso acaba sendo um reflexo do antigo ambiente de trabalho autoritário que ela tinha anteriormente. Então a Lúcia, que é a personagem da Barbie Ferreira, e aliás, eu gostei da parte passada da Barbie, ela não tem tanto destaque. Mas quando ela aparece, ela consegue ser carismática. Essa personagem, ela traz muito o fato de uma mulher não apoiar a outra dentro da cozinha, sabe? De não ter a sororidade ali dentro. Coisa que ela fala logo no começo quando ela chega, né? Que o ambiente da cozinha geralmente é machista, e que os homens geralmente mandam nas mulheres e colocam elas pra fazer funções ali dentro da cozinha, pouco valorizadas. E a própria chefe trata a Lúcia dessa maneira. E os homens tratavam ela. Então é complicado, é uma relação que as duas têm que desenvolver à medida que o filme avança. E mesmo que o filme bata nessa tecla mais de uma vez, eu ainda sinto que ele não se aprofunda tanto nisso quanto ele poderia. Mas tudo bem. Mas o real ponto desse enredo é que a chefe tá se tornando, a pessoa que ela mais odiava na cozinha, que era uma pessoa autoritária, né? Um cara autoritário. E ela tá se tornando basicamente isso à medida que o filme avança. E a Ariana DeBose traz uma performance muito intensa pra chefe. E essa performance demonstra o quanto essa personagem tá com suas emoções desequilibradas. Uma hora ela tá chocada, outra hora ela tá com medo, outra hora ela tá feliz, outra hora ela tá brava ou irritada. São muitos sentimentos, e a Ariana consegue incorporar todos eles da melhor maneira possível. Fazendo a personagem ser meio maluquinha, mais simpática, e a gente se importa com ela. E fazer com que a gente goste da protagonista que não tá batendo muito bem da cabeça é algo difícil, mas a Ariana conseguiu tirar de letra. E a trama aqui brinca muito com a sensação de urgência. Onde a chefe tem que fazer pratos criativos que agradem os clientes. Onde ela tem que organizar a cozinha, instruir os ajudantes dela, instruir as chuchefes. Também lidar com a pressão do Andress, que tá constantemente colocando ali nas costas dela todo o peso da inauguração. Abrir o restaurante acaba se tornando algo que coloca ela no limite. E isso entra na pauta da ansiedade que eu trouxe um pouco antes, e que eu vou desenvolver melhor na parte com spoilers. Então até esse ponto da história, a gente vê a personagem tentando segurar as rédeas, e sempre tentando fazer acontecer as coisas, porque mesmo com tudo que ela tá vivendo, ela sempre tá de cabeça em pé falando não, vamos arranjar um jeito, esse restaurante vai abrir? Ela corre muito atrás pra conseguir fazer o restaurante funcionar. Então pra mim, o filme consegue nivelar bem o terror psicológico com o drama. Só que chegando no terceiro ato, as coisas começam a embarcar pra um terror sobrenatural. E é aí que o filme acaba desandando um pouco. Principalmente porque o final não dá um contexto bom pro que a gente tava vendo anteriormente. Então, o final não necessariamente é ruim. O final só não casa bem com o que a gente tava vendo. Então parece que o filme mudou de tom muito repentinamente, sem trazer as explicações necessárias pra gente entender o que a gente tava vendo anteriormente. Aí a gente fica, tá, o filme tava seguindo nessa linha, e do nada ele virou pra outra. Então é algo que deixa a história meio descompensada. Mas ainda assim, mesmo pecando nisso, pra mim, a crítica sobre trabalhar nessa indústria, né, culinária aí, de restaurantes, acabou sendo funcional. Até sentir que esse filme é um primo distante, bem, bem, bem distante, de ou-wurso e de ou-menu, só que agora com o terror sobrenatural. E é um filme que tentou ser bom, então eu dou pontos positivos pra ele por isso. Ele não conseguiu ser tão bom quanto ele queria ser, mas ele conseguiu entregar ali, como eu disse, o feijão com arroz, que foi divertido de ser acompanhado. Então é basicamente isso. Achei a casa mórbida bem legal. Mas me conta aí, vocês vão assistir? Coloca nos comentários. Não esquece de colocar nos comentários também uma azeitona. Ai, Matheus, mas por que uma azeitona? Porque eu quero que hoje o emoji seja uma azeitona. Então se você vir até esse ponto do vídeo, coloca azeitona. Não esquece também de deixar o like, se inscrever aqui pra próximos vídeos. E se você for sair do vídeo pra assistir o filme agora, não esquece de voltar depois. Mas se você só quer saber spoilers, ou seja, assistiu o filme, fica comigo que a gente vai falar com spoilers sobre ele. E agora falando do final de A Casa Mórbida, ele muda totalmente o que tava sendo feito anteriormente. Então a vibe do final é diferente do resto. E a gente tem um desfecho bem agridoce, que na minha visão funciona. Mas mesmo tempo sai da rota que o filme já tava seguindo. E agora vamos falar com spoilers sobre isso. Mas antes eu preciso só recapitular o que a gente já tinha falado na parte sem spoilers. No caso, a trama a gente acompanha a personagem sem nome, que é chamada de chefe aqui no filme. Ela que abre seu próprio restaurante numa mansão afastada, que aliás tem um jardim gigante com várias plantas e ervas. E essa chefe encontra inspiração pra fazer os pratos nesse tal jardim. Ela cria vários pratos deliciosos a partir das plantas que ela retira desse local. Porém, dizem que esse jardim era de uma bruxa. E isso começa a perturbar essa chefe. E essa bruxa também passa a grande parte do filme atormentando essa mulher. Faz a chefe ver mofo aparecendo nas comidas, nas pessoas. Também faz a chefe ver baratas em todos os lugares. E claro, até essa bruxa aparece como assombração pra essa chefe. E é bom lembrar também que a chefe tem ansiedade. E ela toma uns remédios que a gente não sabe ao certo se é pra controlar a ansiedade ou se é pra outra coisa. Mas ela tem ansiedade e o filme deixa isso claro, mas nunca se aprofunda nisso. Ele deixa algumas cenas ali dela tomando remédio. E a gente fica na dúvida realmente pra que eram esses remédios. Porém, fica muito subjetivo. Que ela podia estar surtando aos poucos e que o rolê da bruxa poderia ser algo metafórico. Ainda mais porque só ela via as coisas estranhas acontecendo. E também nenhuma dessas coisas estranhas interagiu com outros personagens. A não ser aquela cena esquisita daquele chefe lá do outro restaurante comendo a própria mão na cozinha. Mas tirando isso, ninguém viu o mofo, as baratas ou até mesmo a bruxa. Só a chefe viu tudo isso e isso me faz pensar que tudo se passava dentro da cabeça dela. E ela criou essa tal bruxa a partir do momento que ela ouviu sobre a bruxa. Aí você me pergunta, mas por que ela criaria tudo isso? Eu imagino que é porque a pressão de abrir um restaurante tenha mexido com a cabeça dela. Fazer tudo se tornar perfeito deixou ela no limite. E esse limite tornou ela instável. Tanto que ela grita ali com a Lúcia num ponto, né? Fica brava com a Lúcia e a Lúcia vai embora. Ela tenta coordenar a cozinha sem a sua chefe dela. As coisas vão totalmente errado. E esse desastre acontece bem no jantar dos amigos e família. Onde o Andres acabou temendo que essa chefe estivesse com muita pressão. Assim como o outro chefe que ele gerenciava, que acabou comendo a mão algumas cenas antes. E ele tira essa chefe da cozinha ali pra grande inauguração do restaurante. Franca ela na adega e deixa a cozinha nas mãos da sua chefe, a Lúcia. E isso deixa a chefe emputecida, né? Porque é a cozinha dela, as receitas dela. E a Lúcia vai comandar o restaurante na abertura. E ela fica possessa. Mas agora que o Andres prendeu ela na adega, ela precisa achar uma forma de sair pra voltar pro restaurante. E ela acaba entrando naquela salinha ali, que é o laboratório da bruxa. Que ela tinha encontrado algumas cenas antes. E o espírito da bruxa faz ela encontrar dentro desse laboratório, né? Nessa salinha, uma passagem secreta. Onde o chefe encontra o cadáver da bruxa dentro desse local. E a gente vê um flashback aparecendo do nada. E a gente descobre que essa bruxa, na verdade, era uma curandeira que ajudava pessoas com suas ervas medicinais. E ela foi rotulada pelos aldeões ali à sua volta como uma bruxa. Só porque ela usava as ervas pra curar ferimentos e doenças. Então ela fazia uma certa magia. Mas não a magia negra que as pessoas achavam que ela fazia. Daí o povo correu pra matar ela. Ela tentou se esconder, cavando um buraco na parede pra escapar. E acabou morrendo dentro desse buraco. E assim, a história é um pouco triste, sim. A história é algo que eu não esperava, sim. Mas a história também acaba meio que saindo da rota, como eu disse, do que o filme já tava construindo, sabe? A bruxa não era do mal. A bruxa era boazinha. A bruxa todo esse tempo queria ajudar. Mas por que ela atormentou tanto a chefe? Eu até entendo que nesse ponto do filme, a bruxa deixa claro que a chefe é talentosa. Que ela deve usar tudo que a bruxa tem ali no seu livro como ingredientes pras suas refeições. E principalmente a chefe deve alimentar o solo ali daquele jardim da casa da bruxa. Então eu entendi muito isso que o filme quis passar nesse final. Mas eu não entendi muito bem de onde veio a conexão da bruxa com a chefe. Conexão essa que fez até a chefe ver todo o flashback do passado da bruxa. E eu também entendi porque a chefe fazia a bruxa ficar vendo barata, ficar vendo mofo. Será que era porque a bruxa não gostava da culinária tradicional? Não sei. Muita coisa nesse final não fez sentido com essa reviravolta, mas eu fiz de normalidade. E tava novamente dizendo pra mim mesmo. Abraça a loucura do filme, abraça a doideira do final. E eu estava lá assim, ó, é isso aí. Daí a chefe que tava presa lá embaixo da terra com o cardáver da bruxa. Consegue sair do buraco abrindo uma passagem no jardim da casa. Ela enfiando a mão assim. E basicamente renascendo debaixo da terra. Ela agora sabe de tudo, sabe da verdade sobre a bruxa. Ela também tá muito confiante com tudo que ela precisa fazer. E nesse ponto da história a gente vê que ela consegue superar a insegurança. E também controlar a sua ansiedade. E logo quando ela sai do chão, ela mata um coelho com as próprias mãos. E ela tava tentando matar esse coelho faz tempo. E ela vai até o restaurante lá, toda suja de terra. O pessoal olha pra cara dela e fica tipo, Por que que a chefe tá toda suja de terra? Que esquisito isso. E ela até experimenta um pouquinho da comida que tava sendo feita na cozinha. E ela sente nojo da comida, porque aparentemente tava muito ruim. Os próprios clientes não estavam gostando muito. E ela vai ali pro lado de fora e começa a cozinhar o coelho que ela pegou. E ela faz isso numa fogueira improvisada. E o Andres embarca nessa junto com o pessoal do restaurante. Todos levam os convidados pro lado de fora. E os convidados vivem uma experiência como eles não imaginavam que viveriam. E assim, eu achei muito conceitual esse restaurante externo, com uma fogueira no meio. A chefe queria tanto algum conceito pro restaurante dela, e ela encontrou o conceito. Uma coisa rústica. E eu até achei que fazer algo bem mais naturalista, igual a gente vê nesse final, Foi algo bonito de ser feito. Ela e os outros cozinheiros aí fazendo os pratos, igual uma comida tailandesa feita na rua, Me deu até uma revirada no estômago. Porque, assim, eu acho que a Secretaria da Saúde não aprovaria isso. Mas eu também não vou dizer que eu não comeria, tá? E que eu não embarcaria nessa loucura. Porque eu embarcaria total. Os próprios clientes adoraram o showzinho que a chefe tava dando. Esse showzinho barroco dela. E pela cara que eles estavam fazendo, eles nem estavam ligando pra caganeira que eles provavelmente teriam depois, né? Porque a comida poderia até estar gostosa. Mas ela tava com uma carinha de suja. E é isso, né? De um modo geral, A Casa Mórbida é um terror meio fraco, mas ao mesmo tempo divertido. Eu sei que nem todos vão gostar dessa farofa, mas eu super embarquei na loucura que o filme tava propondo. Curti o final surreal. E ver que a bruxa não era a vilã, foi interessante, mas também destuou do resto do filme. Porque as assombração que tava rolando antes, pra mim, não fazia muito sentido quando a gente chega no final, na revirada. E assim, né? O foco do filme sempre foi a abertura de um restaurante. A gente viu essa abertura acontecendo. A gente também viu que a chefe e o André conseguiram encontrar o conceito que eles tanto queriam pro restaurante. Imagino que vai ter todo dia um showzinho da chefe daquele jeito. Esse restaurante muito provavelmente vai ser um sucesso, porque o povo adora experiências igual esse restaurante tá oferecendo. E quem tava ali provavelmente vai falar bem da experiência que viveu ali. E a chefe virou uma bruxa no final, né? Tanto que ela pega até o anel da bruxa, mas ela virou uma bruxa da culinária. Não das receitas e poções e coisas de curandeira. Então, sei lá. Não tem uma moral nessa história, mas era isso que eu tinha pra falar sobre a Casa Mórbida. Até quero saber, vocês comeriam no restaurante dessa chefe? Vocês comeriam as comidas que ela tava preparando durante o filme? Coloca nos comentários. Se você chegou até esse ponto do vídeo, coloca um coelho nos comentários pra eu saber que você chegou até esse momento. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui. Um grande beijo, gente. E tchau.